O grupo TCM está presente agora em nove cidades aqui da região. O mais novo município a receber os serviços e o sinal da TCM Telecom é Campo Grande. Até o final deste ano, a empresa pretende chegar a uma nova cidade, completando o time de dez municípios. A cidade de Campo Grande, distante 90 quilômetros de Mossoró, conta agora com os serviços do grupo TCM Telecom. A população de aproximadamente 10 mil habitantes agora tem à disposição internet e pacotes de TV por assinatura, além do canal TCM 10 HD. Neste final de semana, o grupo desembarcou na cidade para apresentar os produtos TCM. A gente quis transpor essas barreiras de Mossoró e transformar a TCM com uma empresa desse nosso Alto Oeste, inicialmente. Quem sabe lá na frente a gente também um pouco mais distante. E conciliando isso, teve a questão da pandemia um momento muito difícil para todos, onde as pessoas ficaram em casa, mas com uma grande necessidade de entretenimento. E a internet foi uma das alternativas, né? E aí, graças a Deus, a gente estava preparado para isso. E houve essa junção dessas duas situações, o que fez com que a TCM pudesse caminhar para frente, olhar sempre para frente. E hoje estamos aqui em Campo Grande, aí abrindo mais uma cidade, né? Além da Blitz realizada na principal avenida da cidade, os vendedores saíram às ruas para levar à população as informações sobre a qualidade dos serviços disponibilizados na internet e também na TV. A gente comercializa a internet básica, a mais simples, a partir de 50 mega, já com televisão, por um valor de R$ 89,40. Isso em outra operadora você não acha. Isso só a TCM tem para ofertar e também a liberdade do cliente. O cliente tem total liberdade em fazer o que bem entender com a gente. Tem uma liberdade com o nosso SAC, que é o nosso suporte técnico, serviço de atendimento ao cliente. Com as vendas também, a gente tem total liberdade junto com o cliente. Para atender a população campograndense, a TCM instalou uma loja para oferecer conforto e comodidade aos novos assinantes. A novidade é muito importante em Campo Grande e as pessoas estão procurando bastante. Inclusive, a gente já está com um andamento muito grande de clientes novos. E o pessoal, a curiosidade, é a televisão também, o Canal 10 de Mossoró, que vai dar uma cobertura geral na região. Isso é muito importante de novo também para o município de Campo Grande e região. Até o final deste ano de 2020, a empresa pretende chegar a mais uma cidade. E Pango Açú, na região do Vale do Açú, será a décima cidade a receber os serviços do grupo TCM Telecom. A gente também está com uma expectativa muito boa lá. Nossa equipe técnica está terminando de fazer os ajustes finos. E aí a próxima cidade, a gente encerra esse ano o grupo TCM com 10 cidades. Então, hoje, com a abertura da cidade de Pango Açú, a gente encerra o ano de 2020 com 10 cidades. E o ano de 2021 com muitas expectativas, muitos outros projetos, muitas novas cidades, que aí a gente vai deixar um pouco mais para frente.